Eu tinha missionário, vivia no Japão, na Alemanha, viajando de avião, todas vidas, estava na banca da frente, sempre esplodecendo, e eu pensei, oita tesouro, você missionário. Quando eu me vi lá na Bahia, em Tororó, andando de jegue, eu falei, que missão que é essa, hein, Jesus? Aí Deus falou pra mim, é porque andar em cima, primeiro fica prendendo lá embaixo. Quem não senta pra prender, nunca vai levantar pra falar. Ele é submisso na liderança, nunca vai ser medo. E aí então eu comecei a descobrir que tem diferença de carvalho, andando pelo Brasil. Aí tem um carvalho que é tão ruim que é pangaré, pensa num bicho ruim, já andou 6 quilômetros de pangaré, 5 quilômetros e meio pra chegar na igreja, é o único jeito que tem lá pra poder servir a Deus, pra poder nos lugares difíceis, mesmo os carnaviários, meu irmão, o negócio é estreito. E aí tô eu do jeque andando, de repente vai pra Goiânia, olha que coisa chique, porque ao mesmo tempo que a gente anda embaixo, Deus também leva os lugares chiques, né? Aí tem que aprender a conviver com tudo. Tem que aprender a conviver com lençol de ninho, e ir dormir no meio dos fãs. Ah, você tá lá, vai lá. Eu vejo Deus te dando uma estratégia. E nessa estratégia você vai abrir uma porta. Meu Deus, que porta linda, Jesus. E quando tu chegar do outro lado, você vai descobrir o que é que Deus tem na sua vida. Porque é tão grande, mulher. Eu vejo você com a bilha, comendo o rolo, Deus quer te usar. Derava sobe, derraça, derava candaraia. Tu tem chamada, tem potencial aí dentro. Quem é o homem pra falar que não? Eu te escolhi antes que tu fosse gerada. Tu és minha. E quando a carruagem passa, minha irmã, a história é outra. Sabe quando você precisava de alguém pra poder te ajudar a ter, pra poder comer? Agora você não vai precisar mais de ninguém pra você pedir ajuda. Agora você vai ter pra dar. Agora você vai ter pra dar. Eu sempre, quando eu ia no brechó, pastora Marilena, eu ia revolver. Eu entrava no brechó dizendo, tô aqui, mas não tô feliz. Não é aqui que eu quero estar. Eu quero estar no shopping, Deus. Eu quero comprar no shopping. Mas eu comprar, fazer o quê? Não tinha condição, tinha que usar. Mas eu dizia, ah, mas eu ainda vou usar roupa boa. Ah, que eu ainda vou ter condição de comprar. Alguém dizia pra mim assim, missionária, olha pra aquela empresária ali, tá vendo? Aquela mulher tem um guarda-roupa, ela tem um closto na casa dela. Vamos orar pra Deus tocar nela? E eu dizia, que pobreza, meu pai. Não, não quero orar pra Deus tocar em ninguém, não. Esse negócio de ficar querendo. Tem gente que fala assim, ó, eu não dou nada pra ninguém, porque ninguém dá nada pra mim. Vamos ter mesquinha? Que mediocridade. Você tá esperando alguém te dar pra você ganhar? Coisa boa é você ganhar. O bom é você dar. Como é gostoso, né? Como é gostoso você poder presentear. Esse ano Deus falou pra mim, minha filha, presenteia. Eu não acho que você puder. Tem uma mulher que faz uns sofazinhos artesanais pra segurar a porta. E ela tava numa prova muito grande. Meu amém falou pra mim, olha por aí, trabalhou na perna. Quando eu botei a mão na perna dela, eu falei, o problema na perna é emocional. Porque ela tá trabalhando tanto nesse sofazinho, não consegue vender. Compra mil. Compra mil. O que com mil sofás? Não tenho nem dez portas na minha casa. Compra mil. Aí falei, pera, minha filha, Deus mandou eu comprar mil. Ela já saiu a perna, saiu pulando. Fazer a perna, irmã. Ai, que alegria. E a mulher tá trabalhando feliz. E aí eu tô fazendo... Minha casa lotada de sofá, tem pra tudo quanto é lado. Ô mãe, o que que você vai fazer de sofá? Eu não sei. Bate nas portas, lá pros vizinhos, chama alguém. Presentei alguém, dá pra alguém. E até trazer mais a mão e a dar. Aleluia. Porque coisa boa é presentear, irmã. Se você puder, presentei sua líder, presentei seu irmão, presentei sua amiga. Cove presença, por quê? Porque quando você tá, nós já tenho condição de dar mais. De dar mais. De dar mais. A carruagem vai passar. Recebe aí. Toma a força aí. A carruagem vai passar. A carruagem vai passar. Recebe aí que a carruagem vai passar. A carruagem vai passar. Aleluia. Você tá entendendo que o que Deus tá liberando sobre a tua vida. É uma unção de virada, tá entendendo? Você tá entendendo que Deus decidiu tirar você da parte baixa e vai levar você pra cima? Isso aqui é só pra quem tá determinada na virada. Você tem dois. A primeira sou eu, a segunda. Estou aqui de baixo da autoridade pra dizer pra você. Deus mudou o decreto pra tua cabeça. Sou comigo. Você está abençoado até o Tupã. E ainda tá dizendo pra você que vai mandar a carruagem tirar você de lá. Não dá um garaceno de raça. Quando ele tirar você de lá, quem me doura de você vai dizer, será que é ele mesmo? Pois é, lembrem? É. Eu tinha um sonho. Vou compartilhar com você meu sonho. Meu sonho era tirar foto com um pregador muito famoso que eu me inspirei muito nele. Eu amava muito. Mas o meu sonho é eterno por ele. Ele ainda tem até hoje. E quando eu encontrei com ele dentro da aeronave, fiquei tão feliz. Tão feliz. Eu falei pra ele assim, vou tirar uma foto do senhor. Ele olhou pra mim e falou assim, hoje eu tirei três milhões de foto. Tô por aqui de foto. Me desculpa, mas eu não quero tirar foto. Aí eu falei pra ele, mas eu sou sua fã. Ele falou, o Brasil inteiro, o mundo é meu fã. Aí eu saí dali tão triste, sabe? Voltei pra minha poltroninha. E fiquei ali, Jesus, nunca quero ser assim. Nunca. Curru. Que mal. Ele desceu pela porta de trás, da aeronave desceu pela porta da frente. Foi em Cuiabás. Um grande tempo. 22 mil pessoas. Pastor presidente, pastor Sebastião, o velhinho que me recebeu. Ele com a comitiva. Quando o pregadosão viu, pastorzão, ó pastor, ele falou, é que vai ter uma grande festa aqui da União Feminina, 22 mil mulheres. Maravilha. Pastor, o senhor esqueceu de mim, nunca mais o senhor me convidou. Quem vai pregar nessa festa? Aí o pastor olhou e falou, ela. Aí eu olhei pra ele e falei, agora quem não quer foto sou eu. A camulagem vai passar. Mas nunca perdo a essência. O horário precede o homem. Aume todo mundo. Beijo todo mundo. Não se nem me demora do que ninguém. Eu peguei uma gripe, irmão. Eu fiquei três dias de cá no Zendelma. Que miséria de ser humano que eu sou. Uma gripe derruba o homem. E o homem acha que é alguma coisa. Não deixe esse mal te pegar. Olha pra tua irmã e diga, Deus vai te honrar muito. Mas não esqueça. Não esqueça. A humildade tem que estar sempre aí. Tem que entender o que Deus está falando. Tem que estar entendendo. Olha, irmã. Eu não quero apenas irmãos. Eu quero amigas. Onde eu vou, eu quero fazer amigos. Eu faço amigo de qualquer classe, nível de pessoa. Se você chegar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Você vai ver. Se eu chegar pra poder fazer um check-in. É uma festa naquele check-in. Porque o check tá com o perfume pra todo mundo. Dando perfume pra todo mundo. Ah, o perfume da missionária. Pega ele. Vai pegar você, rapaz. Quando eu chego, a missionária chegou. Por favor. Pô, pensa que eu sou alguma coisa. Não é. É porque eu faço amizade. Eu gosto de beijar, de abraçar. Porque quando eu não tinha perfume, ninguém queria me abraçar. Esse era forte, irmão. O negócio era difícil. A parte de dentro tava dando conta mais. Então hoje, quando as irmãs me abraçam, eu sinto o calor do Espírito de Deus dizendo pra mim. Como vale a pena, minha filha. Jesus amava, beijava todo mundo. Quem sou eu? Quem somos nós? Irmão, eu vou dizer pra você uma coisa. Soberba, Deus abate. Sabe o que quer dizer abater? Quer dizer mata. Joga no pó. Soberba mata mais que pecado, meu filho. O que aconteceu com o pregadorzão? Se arrebentou todo. Tá todo enrolado. Por quê? Porque disse que tem Brasil, o mundo inteiro é meu fã. Ó. Tá entendendo? O que Deus tá falando com você? Obrigada. Eu tô debaixo da autoridade pra lhe dizer. Obrigada. A carruagem vai passar. É bom. Vai tirar você de baixo. Mas nunca esqueça onde foi que Deus tirou a mão. Nunca esqueça. Não perca essa essência. Eu quero encontrar com você nos aeroportos do Brasil. Tem talentos de Deus aqui. Tem profetizas de Deus aqui. Tem mulher espiritualista chamada de Deus aqui. Ele falou pra mim. Fala pra ela que você vai encontrar com ela nos aeroportos do Brasil. Fala pra ela. Lá vai tocar a serra de nós. Ah, como o diabo já tentou marcar essa mulher tantas vezes. Terá mão. Tu me la serra. Ele era a canta da sua mirada. Assim te diz o teu Deus. Mas que esse encontro contigo. Nem poderia vir. Mas eu disse, tu vai. Porque eu vou falar contigo. Mês de agosto desse ano. Eu te abrirei uma porta. Te levarei nas essências. De essência de graça e de glória. Aonde a manifestação da minha presença. E muitos saberão quem és tu. Da onde tu vês. Tudo que tu tem passado é um testemunho. Uma preparação. Ou eu te usar na essência da graça. Quando tu louvar o meu nome. Ou eu curar. Coisas grandiosas acontecerão. E sou eu trabalhando nas tuas cordas locais. Te trouxe aqui para te dar uma função diferenciada. Era uma soneca na raça. Era uma soneca na raça. Essa voz rouca não é normal. É porque eu vou te usar com uma garganta. Que ninguém tem no Brasil. Para a soneca levar um poder a soneca na raça. O preço que tu tem pago é o cêbeca na cêbebecaia. E por isso eu te visto com um verso de honra. Queba na cêbeca na cêbecaia. Recebe aí a honra de Deus. É bom pra tua vida. E quem acredita que a terra lua já está passando. E a terra lua já está passando. Provetiza pra três, pra quatro, pra cinco. Diga, tá longe. Vai passar. Diga, tá longe. Vai passar. Vai passar. Provetiza. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu tô sentindo a unção. Adoro. Adoro. Adoro, minha filha. Adoro. Adoro pra ser renovada. Pra sentir a presença. Pra receber e pro ver. Adoro. Sale palpado tem crentes de um VT que vão estar aqui Cadê, cadê? Cadê, cadê? Quem fala do estranho? Cadê meu Deus? Cadê? Abre a boca e solta essa rachada Deixa Deus te levantar Agora, 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 agora Agora, gente! o o o o o o o Agora, minha filha, agora que Deus está te dando algo diferente Agora que Deus está desenrolando o talento da sua vida Agora você, Deus está tirando duas pernas Está desentavando de você, Deus Quando Deus está te dando talento aí, recebe Recebe bom, recebe talento, recebe Recebe a energia, recebe poder e trepinés Recebe, recebe poder, não amar a licença da sua memoria Recebe Pega na mão de alguém Vamos orar, vamos orar Oh meu Deus, que coisa forte Cadê a cantora que vai cantar? Quem vai? Cadê? Vamos orar, cantor no CD, porque vai descer o sangue Eu estou sentindo uma essência diferente Ai meu Deus, que coisa linda Como a nada, nem de palavra Agora, 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 agora O mais orar, cantor no CD, porque vai descer o sangue Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, recebe, recebe, recebe Recebe, 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 recebe Recebe, recebe Recebe, recebe Oh, Senhor Se passa uma autoridade do teu nome Olha isso, Senhor Essas mulheres que se invadiram aqui E estamos aqui para receber do céu É do céu, é do céu, é do céu É do céu, derruba, João Derruba sobre cada mulher aqui agora Agora não desperta ninguém com as mãos vazias Mas é isso, é isso, é isso, é isso Seja cheia, seja mais melhor Deixa Deus usar Deixa Deus usar Seja profetiza Recebe palavras de Deus Recebe Recebe uma profetia Vai pegar a paz de memória Vai Já valeu, já valeu, já valeu A palavra, a chora, a chora, a chora, a chora, a manhã Deixa o rosto, eu enche Deixa o rosto Meu amor, agora, agora Não olha não Não olha não Porque estou feliz Vai Agora, agora Eu vou te dar o rosto, eu enche Eu vou te dar o rosto Vai Eu vou te dar o rosto Eu vou te dar o rosto Vencamos em guarda e no praça Estão dando mago na mulher Até que não perdido Só dentro de uma forma Que vem comigo Carinho, braço e amor É melhor fluido Enscrena o meu nome É o que dizer O nome é o te amo Pois é tipo de dor Que poder morrer Que me exige de todo o meu olhar Sinto bem que a morte Que me lembra Ou me tivesse O que sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz do cabalho E eu aprendi E o que todavia Que fosse Sem o que sofrer É a presse Por razão O que sofreu e morreu por mim Vem pro bias ushing couldiam Uauuuuh Maravilhoso! Guardeou a justiça Proveitória Foi a dor então Deus triunfante, curador, libertador, insumo e defesa Corre forte, amigo, em todo o tempo Morte, fonte, jovem, jesí, rei, rei, rei Calma e alegre, rei, 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 rei Eu te eniono, te quero pegar o pé, eu te eniono, me deixo Asssecondar, cousa, me deixo variable, com nogetação, minhașa, echuralia, vindo dali Eu te eniono, te eniono, me deixo Isso eu vim com peville, fete Dadaşlar, f footsteps, jovem, jesí, rei, 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 rei Corre forte, amigo, em todo o tempo Morte, morte, fria fete, ri Próximo dia Ele é solto, ele é solto, ele é solto Ele é solto, ele é solto, ele é solto Ele é solto, ele é solto, ele é solto Aplausos O Deus que é santo tá removando, tá restaurando